E agora eu vou falar pra você de loja DelBem Tudo em brinquedos, papelarias, utilidades domésticas e presentes Mas hoje eu vou falar de alguns produtos que eu nunca comentei aqui no programa E nem quando eu estive lá na loja também comentei A loja DelBem tem um corredor ali com muitos acessórios de informática, é isso mesmo Você precisa de um mouse de qualidade, hoje todos os mouses é com USB Você precisa de um mouse com qualidade, mouse sem fio Hoje a praticidade é muito, e a DelBem sempre preparada pra atender você Mouse com fio, mouse sem fio, teclados com fio, teclados sem fio Ou você já compra o mouse, o teclado, o kit sem fio e tudo já com preço bacana Pendrives de 8, 16, 32, 64 GB, isso mesmo Pendrives de até 64 GB, lá na DelBem você encontra Cartões de memórias pra você pôr aí na sua máquina fotográfica, na sua câmera digital Cartões de memórias, adaptadores Você precisa descarregar um material de um cartão no seu computador Seu computador não entra cartão Ou você precisa adicionar na sua Smart TV o cartão, um adaptador USB Diversos acessórios, mouse e pad, tudo que você precisa em informática Você encontra lá na loja DelBem, além de mais kits que você também Capinha pra celular, suporte pra celular, tudo que envolve a tecnologia, né? A nova era digital, você encontra lá na loja DelBem Tudo em acessórios de informática e celular é loja DelBem Solta aí a propaganda da loja DelBem Loja DelBem, desde 1979 Com um amplo departamento de papelaria, escritório, brinquedos, utilidades domésticas, cosméticos, presentes e muito mais É uma loja completa, com um ótimo atendimento, trabalhando em família para atender a sua Com muita honestidade e transparência, é uma das pioneiras nesse segmento na cidade de Vodorantim E hoje é reconhecida por sua grande variedade Há mais de quatro décadas fazendo o melhor por você Venha pra cá! Loja DelBem